Na Riber Festas é alegria o ano todo, ainda mais agora com a Copa. Você vai encontrar tudo, mas tudo mesmo pra torcer pelo Brasil, né Elaine? Exatamente, Jean. Temos buzinas, buvuzelas, cornetas, chapéu, bandeirinhas e até os petiscos. Tudo pra você torcer pelo Brasilzão e por falar em petisco, você vai encontrar muita coisa bacana pra sua festa junina. Aproveite e venha pra Riber Festas. O endereço? Rio Grande do Norte, 111. E o telefone, Elaine? 36331868. É a Copa do Mundo aqui na Riber Festas. E a Copa do Mundo aqui na Riber Festas.